Passei para dar o chão Na vida da luz Que eu perdi a conversar Até o momento que está com Deus Passei para dar o chão Na vida da luz Que eu perdi a conversar Até o momento que está com Deus Passei para dar o chão Na vida da luz Que eu perdi a conversar Até o momento que está com Deus Passei para dar o chão Na vida da luz Que eu perdi a conversar Até o momento que está com Deus Jorida Passei para dar o chão Eu perdi a conversar Eu perdi a conversar Eu perdi a conversar Eu perdi a conversar E eu perdi a conversar Eu perdi a conversar Passei para dar o chão Não me dá para dizer Eu perdi a conversar Até o momento que está com Deus Passei para dar o chão Amém. 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 Amém.